Música Quase metade da população baiana a partir dos 5 anos de idade está com a esquema vacinal contra a Covid-19 incompleto. É o que revelam os dados do IBGE. Este é um dos destaques do SB Notícias 2ª edição que está começando e vai mostrar também. Aumentam o número de jovens que não estudam, trabalham ou procuram emprego no Brasil. É o que revela uma pesquisa do Ministério do Trabalho que também mostrou que mais de 5 milhões de jovens nessa situação e a maioria são mulheres. E ainda você vai saber mais sobre o Bruxismo, o problema que afeta cerca de 30% da população mundial. São estes os nossos destaques e você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 77-3424-8766 ou então poste um comentário em sua rede social utilizando a hashtag UN2 que vai aparecer aqui embaixo no seu vídeo. Hoje é quarta-feira, 29 de maio. O seu SB Notícias 2ª edição está começando. Música 18 horas 31 minutos, 20 graus na temperatura média neste momento em Vitória da Conquista. Olá, boa noite. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda ao SB Notícias 2ª edição que começa agora trazendo para você as principais informações do sudoeste do estado. E como eu sempre digo, é sempre muito bom poder contar com a sua companhia aqui na tela do seu canal 4.1. E a gente abre essa edição falando de saúde, gente. Acontece nesse fim de semana no Hospital Afrânio Peixoto, aqui em Vitória da Conquista, o mutirão de cirurgias para a população. Essas cirurgias foram marcadas na feira mais perto realizada no mês de abril aqui também na cidade. O repórter Luiz Salviato traz mais informações para a gente. Pois é, este mutirão que acontece neste fim de semana é resultado, de certa forma, da feira mais perto, que aconteceu entre o final de maio e o começo de abril, e que, olha, conseguiu como resultado o atendimento de cerca de 9.500 pessoas. Sobre este assunto, eu converso com a Karina Borges. A Karina é coordenadora administrativa do Hospital Afrânio Peixoto. Tudo bom, Karina? Tudo bem, tudo bem. Me fala mais ou menos como é que vai funcionar esse mutirão. Como é que está programado? Olha, na verdade, nós já estamos trabalhando, né? O mutirão tem funcionado desde o dia do encerramento aí da feira. Os pacientes foram pré-selecionados nessa feira. O nosso mutirão, esse final de semana, são de cirurgias. Hérnia, vesícula, esterectomia, cirurgias gerais. E a gente está recebendo esses pacientes pré-selecionados na feira. A gente pode falar um pouquinho da feira mais perto? Ela é uma continuação da feira Cidadã, correto? Isso, isso. A feira, ela tem um trabalho, né, desenvolvido pelo governo do estado da Bahia, em parceria com a CESAB e as voluntárias sociais. Então, a feira, além de fazer o trabalho em saúde, também faz atendimentos na parte de cidadania. No dia do nosso atendimento aqui, como tem sido em toda a Bahia, tem sido realizado tanto a expedição de documentos, RG, serviço de PROCON. Então, são todos os serviços que garantem, né, cidadania e humanidade para as pessoas. E a gente tem esse número aqui que é realmente impressionante. De 9.500 atendimentos, superou a expectativa de vocês? Superou, sim, nossas expectativas. A cidade precisa, né, de investimentos como esse. A gente sabe que é uma forma também de fazer essa seleção desses pacientes que, de fato, estão aí nesse contingenciamento, precisando de serviços de laboratório, mamografia, cirurgias gerais. É uma forma também de convocar a população a se preocupar mais com a saúde, de vir procurar os serviços de saúde, antecipar doenças, né? Então, o governo do estado da Bahia sempre teve essa preocupação e está investindo cada vez mais em saúde para o nosso município. Quantas cirurgias foram feitas e quantas devem ser feitas no mutirão agora do fim de semana? Bom, aqui no Afrânio Peixoto, a média é de 28 cirurgias dia. Nós temos selecionados aí em torno de 230 pacientes nessas diversas áreas, né, de vesícula, esterectomia e hérnias das diversos tipos. E a ideia é que a gente faça 28 cirurgias dia, 28 no sábado, 28 no domingo, com três salas cirúrgicas rodando simultaneamente para atender toda a população aí que foi selecionada com o melhor serviço que a gente pode prestar. Por ordem de chegada, né? Por ordem de chegada. A partir das sete horas da manhã, a gente já está recebendo o pessoal. Inclusive, no dia 30, a gente também já está fazendo a última avaliação dos pacientes de oftalmologia que passaram por aqui, que foram em torno de 400 e poucos procedimentos. E a última revisão está sendo agora. Registrando que tudo ocorreu com tranquilidade e sucesso até agora. Para terminar, o pessoal de casa deve estar curioso. Tem previsão para uma próxima feira ou não? Nossa expectativa é que é para breve, né? Já estamos conversando aí com o pessoal da CESAB, mas tudo indica que como o município é muito grande, né? A Bahia é do tamanho do país, da França. Então, assim, a gente está com a expectativa que no próximo ano a gente já consiga atender novamente a cidade com a mesma qualidade do serviço prestado. Muito obrigado pela participação no ESB Notícias. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Luiz. E seguimos falando de saúde, gente. De acordo com o IBGE, quase a metade da população baiana, a partir dos 5 anos de idade, está com esquema vacinal contra a Covid-19 incompleto. É isso mesmo. Confira mais detalhes na reportagem colaborativa da TVE Bahia. Em um dos maiores centros de saúde e vacinação, sempre há quem conheça alguém que não tomou todas as doses da vacina da Covid. Alguns primos, irmãos também, não tomou todas, mas alegaram que foi por conta do medo. Medo de quê? Não sei. E o que a Luciana falou ecoa nas estatísticas. De acordo com o IBGE, quase a metade da população baiana, 44,7% para ser mais preciso, não completou todas as doses necessárias para se proteger melhor da Covid-19. E alguns dados revelam detalhes desse descuido da população. Menos homens tomaram todas as doses e mais mulheres, o que é um comportamento bastante comum. Normalmente, as mulheres são mais cuidadosas, mais atentas a essas questões de saúde. A justificativa mais dada, mais frequente, por uma em cada quatro pessoas que não tomou todas as doses, foi que ela esqueceu ou ficou sem tempo. Os dados do Ministério da Saúde, coletados a partir do portal do vacinômetro, são ainda mais preocupantes. Cerca de 213 mil pessoas tomaram a terceira dose da vacina em todo o estado. É pouco mais de 1% de toda uma população que ultrapassa os 15 milhões de habitantes. O que deixa as autoridades sanitárias preocupadas. É importante a gente lembrar que a gente precisa manter sempre os calendários de vacinação atualizados com as doses recomendadas. E a gente sempre tem atualização nesses esquemas vacinais, incluindo também a própria atualização do imunizante. A gente já vinha trabalhando e a gente ainda tem na rede a vacina bivalente. E daqui a pouco a gente vai estar recebendo uma nova vacina, que é uma vacina monovalente contra a Covid-19, que já traz a variante XBB. Então a gente tem uma recomendação específica. Então o esquema é diferenciado. A gente precisa manter essa dose de reforço regular para alguns grupos. Essa dose de reforço é a cada seis meses. Para outros grupos prioritários, a dose de reforço contra a Covid deve ser anual. E lembrar que para crianças faz parte do calendário, né? E o esquema atualmente com a XBB será de duas doses. Vamos fazer um intervalo, gente. No próximo bloco vocês vão ver que aumentou o número de jovens que não estudam, trabalham ou procuram emprego no Brasil. E ainda a previsão do tempo para este feriado de Corpus Christi. O intervalo é bem rapidinho. A gente faz o convite. Participe do nosso telejornal. Mande sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp. 77-3424-8766. Abre a câmera, encosta aqui no nosso QR Code. Como se fosse tirar uma foto da tela aí. Uma foto minha ou aqui do nosso estúdio. Encostou aí sua câmera, vai reconhecer na hora. Você clica no link que vai aparecer na tela. Vai abrir o WhatsApp diretamente na conversa com a gente. E você pode mandar sua sugestão de pauta, sua crítica. Os comentários sobre as reportagens que estamos exibindo aqui hoje. A demanda da sua comunidade. Estou aguardando sua participação, tá bom? Acesse seu relógio, 18 horas, 38 minutos. Não sai daí não. Eu volto já. Esse é o Aedes aegypti. Mosquito responsável por três doenças. Mas uma delas tem crescido rapidamente por todo o país. A dengue. Os criadouros deste mosquito podem estar na sua casa. Por isso é bom tomar alguns cuidados. Vire para baixo tudo que pode acumular água em seu quintal. Põe areia nos pratos dos vasos de planta. Linque as calhas e bebedouros de animais. E mantenha as caixas d'água sempre bem fechadas. Todo dia é dia de combater a dengue. Juntos, nós podemos combater o mosquito. É isso mesmo. Gato preto. Já pensou que você deixou de amar esse bichinho por falta de informação? A cor do gato não é nada demais. A vida é. Não deixe a desinformação prejudicar a saúde dos seus filhos. Vacinas são seguras. E salvam vidas. Com elas, conseguimos erradicar doenças como a varíola. Vacine sua criança de 0 a 5 anos. É fundamental manter o calendário de vacinas em dia. Procure o posto de vacinação mais próximo. A saúde das crianças está em suas mãos. Não permita que doenças já erradicadas no Brasil voltem a colocar as nossas crianças em risco. Vacine. Vacine. Ame. Proteja. Vacine nossas crianças. Estão abertas as inscrições para o processo seletivo especial de acesso e inclusão da UESB. As vagas do processo são destinadas para quilombolas, indígenas, pessoas com deficiência, pessoas trans e travestis. Ao todo, são 96 vagas disponibilizadas, sendo uma vaga por curso para cada segmento. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas até o dia 3 de junho no site da UESB, www.uesb.br. Para mais informações ou em caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail pse.uesb.edu.br. Vem para a UESB. A UESB é pra você! 18 horas 41 minutos, estamos de volta ao vivo com o ESB Notícias 2ª edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu renovo o convite, participe do nosso telejornal, mande sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp. Vai aparecer aí na tela, já está lá, 7734248766. Pegue o celular, escaneça QR Code que está aí na tela, mande sua mensagem, sua sugestão de pauta, sugestão de matéria, a demanda da sua comunidade, está com algum problema na comunidade, manda uma foto, um vídeo para a gente aqui, que a gente coloca no nosso telejornal e mantém o contato para você para poder fazer a matéria e tentar resolver esse problema. Mas você tem um comentário sobre as matérias que a gente está exibindo aqui? Mande também para a gente. Como é que você assiste o ESB Notícias? Pode mandar que a gente está aguardando aqui. Sua participação é sempre muito importante para a gente, porque o nosso telejornal é feito com você e para você, tá bom? Então, tá aí, 7734248766, seu canal de contato com o jornalismo da TV ESB. Vamos agora falar de trabalho, gente, de emprego. O número de jovens que não estudam, trabalham ou procuram emprego aumentou no Brasil. De acordo com a pesquisa do Ministério do Trabalho, são mais de 5 milhões de jovens nessa situação e a maioria deles, gente, são mulheres. Confira mais detalhes na reportagem da TV Brasil. Duda largou a escola aos 15 anos quando engravidou pela primeira vez. Hoje, aos 19 anos e mãe solo de dois, tem dificuldade para voltar a estudar. É um arrependimento muito grande. Tem hora que eu dou a vontade de voltar, só que agora já está quase no meio do ano, né? Aí vou ter que esperar esse ano acabar. Júlia conseguiu terminar o ensino médio, mas sem creche para o filho de dois anos, não consegue fazer faculdade ou trabalhar. Eu acho que o governo deveria dar um pouco mais de apoio para a gente, né? Que nós somos mães, né? Principalmente para a gente que foi mãe na adolescência e ele poderia dar um apoio maior, porque nem sempre todo mundo tem uma rede de apoio, né? E pagar creche particular hoje em dia está um absurdo. Duda e Júlia são exemplos da geração conhecida como neném, nem trabalham, nem estudam. Hoje, são 5 milhões e 400 mil jovens de 14 a 24 anos nessa situação, segundo dados do Ministério do Trabalho. Desse total, 60% são mulheres, a maioria com filhos pequenos. A tendência, se nada foi feito, é repetir a situação de enclausuramento que muitas das mães, das tias dessas meninas viveram. A gente precisa ter políticas que ajudem essas meninas. Se elas não tiverem completado o nível médio, completar. Se tiverem completado o nível médio, alcançar um diferencial através de cursos técnicos. De 2011 a 2024, o número de jovens aprendizes dobrou e alcançou mais de 600 mil pessoas. Mais de 870 mil jovens entraram no mercado entre 2023 e 2024, um crescimento de 37%. A gente entende que esse é o melhor tipo de inserção para o jovem, principalmente para o aprendiz, que tem todos os direitos do trabalho. Para o estagiário, a gente precisa construir esses direitos para que ele também tenha vínculo formalizado. É isso, né gente? Chegou a hora de conferir como ficam o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região neste feriado de Corpus Christi. A expectativa para hoje à noite é de céu com poucas nuvens e sem possibilidade de chuva em Vitória da Conquista. A máxima esperada desce para 20 graus e a mínima é de 14. Amanhã a expectativa é de dia predominantemente ensolarado. A temperatura muda muito pouco e a máxima é de 25 graus e a mínima aumenta para 17. Na sexta-feira, o sol predomina ao longo do dia, mas deve chover durante a noite. Ao sair de casa, saia preparado. Os termômetros permanecem abaixo. A mínima esperada é dos mesmos 17 graus e a máxima não deve passar dos 23. Agora a gente confere como fica o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Amanhã em Jequiel o sol fica entre nuvens, as temperaturas marcam a mínima de 19 graus e a máxima é de 29. Em Tapetinga, a previsão é de tempo aberto para esta quinta-feira. Ao sair de casa, use o filtro solar, pois a máxima esperada para hoje é de 29, já a mínima é de 19 graus. Em Brumada, é esperado um dia firme, com a máxima podendo atingir os 31 graus. Durante a noite, a temperatura cai e a mínima é de 17. Vamos falar agora de saúde, gente, e entender um pouco sobre o bruxismo. Um problema que está diretamente ligado a distúrbios do sono e que, segundo a Organização Mundial da Saúde, afeta cerca de 30% da população mundial. Confira mais detalhes na reportagem de Luiz Salviato. Não é raiva, não. Quando a gente range os dentes, pode ser um sinal de bruxismo. O bruxismo é um transtorno em que as pessoas costumam ranger os dentes durante a noite, deslizar os dentes. Provoca uma tensão na região da ATM e isso provoca dor quando a pessoa acorda, desgaste dos dentes, desgaste da ATM também. Um desgaste nos dentes foi o sinal que levou a Lara a descobrir que sofria com o bruxismo. Eu comecei a perceber que eu tinha bruxismo a partir do momento que eu estava sentindo um certo incômodo na minha mandíbula. Começou a doer muito quando eu acordava. Eu estava rangindo muito os dentes, batendo muito durante a noite. Estava acometando a minha estética, quando eu percebi que os meus dentes estavam tendo desgaste. Outro sinal do distúrbio é uma dor constante no maxilar. Feito o diagnóstico, é a hora de fazer o tratamento, né? E o tratamento geralmente é associado, dividido entre a cadeira de um cirurgião dentista e o divã de um analista. É que muitas vezes a causa do bruxismo pode estar ligada a algum fator psicológico, como a ansiedade ou a depressão. O bruxismo está associado a doenças psicossomáticas, depressão, ansiedade. Também está associado a fatores crônicos, de mordida, musculatura. Não existe cura para o bruxismo, mas o tratamento é cada dia mais eficaz. O tratamento é feito de várias formas. A gente primeiro diagnostica casos de leves, moderados ou severos. E a partir disso, a gente vai definir qual tratamento é mais adequado para aquele paciente. O uso de placas de silicone também pode reduzir os danos na dentição. A placa é usada, ela é feita de acetato, né? Silicone. É usado à noite, em casos leves ou moderados. E em casos mais severos, é usado também durante o dia, porque o paciente, até mesmo acordado, ou range ou aperta os dentes. Desde que começou o tratamento, a Lara melhorou bastante. Noites de sono mais tranquilas, sem ranger de dentes. Eu parei de sentir o incômodo, principalmente na região da mandíbula, porque me incomodava muito. Amanhecia com muitas dores. E também que os meus dentes não estão mais desgastando tanto, igual estavam, né? Então, a parte estética muda bastante. É o principal. É isso, né, gente? Todo tratamento para ajudar quem sofre com o bruxismo. Vamos fazer mais um intervalo. No próximo bloco, vocês vão conferir uma pesquisa da UESB de Tapetinga, que tem utilizado o dendê na alimentação das vacas. É isso mesmo. O intervalo é bem rápido. Eu trago todos os detalhes para você e faço convite agora. Agora, participe do nosso telejornal, mande sua mensagem para a gente no nosso WhatsApp. 77-342-487-666. Eu repito sempre para você não esquecer e participar do nosso telejornal. É muito importante, tá bom? Agora são 18 horas e 49 minutos. Não sai daí, não. O intervalo é bem rápido. É o tempo 100K. Na sua cozinha, tomar um cafezinho e voltar, tá? Estou te aguardando aqui. Até já. Olá, eu sou Luciana Barreto e estou de volta à TV Brasil. De segunda a sexta, estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. Vamos trazer os destaques do Brasil e do mundo, agora também com reportagens especiais. Vamos falar de economia, política, cultura e tudo o que é do seu interesse. Claro que teremos também prestação de serviços. Espero você no Repórter Brasil Tarde, aqui na TV Brasil, a tela da gente. Eu não posso mais entrar nesse carrinho de bebê. E essas roupinhas já não cabem mais em mim. Eu não tenho mais tamanho para entrar nesse brinquedo. Para sentar aqui. Ou para entrar aqui. Mas eu ainda posso caber no seu coração. O amor não tem tamanho. Adote uma criança ou adolescente e transforme vidas. Uma campanha do Ministério Público do Estado da Bahia. Guardião da cidadania. Você profissional da área de saúde ou educação. Denuncie o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Ao constatar mudança de comportamento, marcas ou hematomas, demonstre interesse e solicite o auxílio de profissionais qualificados. Ao primeiro sinal de violência sexual, diz que sem. Sua atitude faz a diferença. Ministério Público do Estado da Bahia. É isso mesmo. Espelho quebrado. Já pensou no quanto você ficou agoniado por falta de informação? Espelho quebrado não é nada demais. Mas a vida é. Não deixe que a desinformação prejudique a saúde dos seus filhos. As vacinas são seguras e salvam vidas. Com elas, conseguimos erradicar doenças como a varíola. Vacine a sua criança de 0 a 5 anos. É fundamental manter o calendário de vacinas em dia. Procure o posto de vacinação mais próximo. A saúde das crianças está em suas mãos. Não deixe que doenças já erradicadas no Brasil voltem a colocar nossas crianças em risco. Vacine. Vacine. Ame. Proteja. Vacine nossas crianças. Se você é PCD, o Detran está facilitando a sua vida para tirar a carteira de motorista. Zerando filas, agilizando procedimentos e garantindo cada vez mais comodidade para você. O primeiro passo é abrir um processo no SAC, onde eles vão te direcionar para uma clínica credenciada. Depois, vem o exame de aptidão física e mental. E, se necessário, a avaliação psicológica. Identificando alguma deficiência que impeça a condução de um veículo convencional, você será direcionado para a junta médica especial. Já com o laudo positivo, você poderá cursar a autoescola e fazer os testes do Detran em veículo adaptado. E, finalmente, obter sua carteira nacional de habilitação especial. Viu como é fácil? Inclusão Social. Detran. Governo do Estado. 18 horas e 53 minutos. Estamos de volta ao vivo com o ESB Notícias 2ª edição. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, muito bem-vindo. E agora, vamos falar de pesquisa científica, gente. Pesquisadores da UESB de Tapetinga estão utilizando o Dendê na alimentação do rebanho. Confira mais detalhes na reportagem especial do Universo Ciência. Essas pesquisas com a torta de Dendê aqui na Universidade vêm surgindo a partir do momento que foi observada uma crescente cultivo e produção do Dendê no nosso país, saindo em torno de 100 mil hectares cultivados para 240 mil hectares cultivados no ano de 2016. A Bahia, hoje, é considerada o segundo maior produtor do Dendê em nosso país, apresentando clima favorável, um clima tropical favorável. E o Dendê zero, ele é considerado hoje a oleaginosa de maior produtividade no mundo. O objetivo da pesquisa foi justamente avaliar a inclusão da torta de Dendê em níveis crescentes, do 0% ao 21% na dieta total de vacas lactantes confinadas. Avaliamos, então, o consumo, a digestibilidade, o comportamento desses animais, a produção e a composição do leite e também a viabilidade econômica da inclusão desse coproduto na dieta dessas vacas. Observamos que a inclusão da torta de Dendê em níveis crescentes diminuiu o consumo da matéria seca, a digestibilidade dos nutrientes e também uma linear na produção de leite. Quando avaliamos as dietas, elas foram avaliadas para vacas de 25 quilos de leite, a produção média de 25 quilos. Então, a gente observou que a partir do crescente aumento dessa torta de Dendê, teve essa diminuição da produção de leite. Então, a gente avalia esses resultados pela essa composição da torta de Dendê. Apesar de ocorrer uma redução na produção de leite, observamos que é considerada positiva a inclusão da torta de Dendê, uma vez que a viabilidade econômica se mostrou positiva à medida que se aumentou a inclusão dessa torta na dieta das vacas, saindo de R$ 1,03 para R$ 0,89 para o último nível, que foi 21%. Observamos também que a inclusão da torta não alterou a composição do leite, sendo considerada um fator positivo, uma vez que laticínios e as indústrias lácteas pagam pela composição do leite e também não interferiu no comportamento dos animais. A inclusão da torta de Dendê nessas dietas, até o nível 21%, não teve nenhuma diferença em comparação a dietas sem a inclusão da torta de Dendê, com farelos tradicionais. Então, os teores de gordura, lactose, proteína, sólidos, estão todos dentro do padrão preconizados pela indústria. É importante enfatizar a importância desse tipo de pesquisa em nosso país, não só no país, mas também no mundo, porque os resultados obtidos dentro dos nossos experimentos, dentro das universidades, são testados através de experimentos, coleta de dados, análise em laboratório, análise estatística. Então, isso traz uma segurança muito grande quando eu vou para o campo utilizar esse tipo de coproduto na dieta dos animais. A intenção é justamente validar esses dados, validar o uso desses coprodutos, não só da torta do Dendê, mas outros coprodutos do biodiesel, de forma que eles sejam aproveitados, que fique economicamente viável para o produtor, de forma que esses resíduos não sejam descartados de maneira incorreta no meio ambiente. Então, além de contribuir de forma economicamente viável, nutricionalmente falando a composição da dieta, com um monte de proteína e de energia, e de maneira que não sejam descartados de maneira incorreta no meio ambiente. Lembrando que o produtor tem que se atentar antes de fazer a inclusão da torta de Dendê em dieta para vacas ou para outra categoria animal, levando em consideração o valor de aquisição desse coproduto, a viabilidade desse coproduto chegar em sua propriedade, o aproveitamento do coproduto pelos animais, qual o nível de produção e o nível de inclusão que ele vai colocar na dieta dos animais, de uma forma que não prejudique nem o desempenho e nem a produção, e principalmente o lucro, que é o lucro do produtor, uma vez que 70% dos custos de uma propriedade leiteira vem da alimentação. A universidade tem um papel importantíssimo dentro desses estudos, temos o apoio da universidade, os laboratórios, os nossos orientadores, os nossos alunos de iniciação científica, levando trabalhos para os congressos, para os eventos, e sem contar que é um conhecimento que fica no banco de dados para a vida toda em nossa sociedade. Essas e outras pesquisas você pode acompanhar todo sábado no Universiência, a 1h30 da tarde, aqui na tela do seu canal 4.1. Agora são 18h58 minutos, vamos aqui ver a participação de vocês pelo nosso WhatsApp, 7734248766, a nossa primeira mensagem é a mensagem da Sandra, do bairro Morado dos Pássaros, ela diz o seguinte, Boa noite, Marcel, meu nome é Sandra, moro no Morado dos Pássaros, e estou aqui coladinha com vocês. É isso, Sandra, obrigado pela sua audiência, sua participação aqui no nosso telejornal, é sempre muito importante contar com a participação de vocês, e se vocês quiserem continuar acompanhando o nosso telejornal, mandando sua sugestão de pauta, é só mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, 7734248766, seu canal de contato com o jornalista da TV UESB, tá bom? Obrigado, Sandra, obrigado a você, já ficando por aqui, muito obrigado pela sua companhia, se quiserem rever os nossos telejornais, já sabem, acesse o nosso canal no YouTube, tá bom? Outras notícias locais amanhã, meio de 15 com o Mário Ribeiro, no UESB Notícias 1ª edição, e a seguir você fica com as principais notícias do Brasil e do mundo, no Repórter Brasil Noite. Está subindo o nome do time do UESB Notícias, a galerinha aqui, ó, ou cá, aqui, que faz o nosso telejornal acontecer, tá bom? Obrigado pela sua companhia, o melhor da noite a todos, e amanhã é feriado, mas tem UESB Notícias aqui, eu estou te esperando, tá? Até lá, gente. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri